Oi, gente! Assistiu o Emmy no último domingo? Agora eu vou dar uma dica de onde você pode encontrar essas séries super premiadas. Olha só. Bom, Schitt's Creek fez a rapa, levou tudo nas categorias de comédia. Série, ator, atriz, coadjuvantes, roteiro, direção, foi tudo para eles. Então, se você ficou curioso para saber o que essa série tem de tão especial, a quinta temporada é exibida à meia-noite de sábado para domingo no canal Comedy Central e eles inclusive já prometeram que a sexta temporada vai estrear em outubro. Outros grandes vencedores foram Watchmen e Succession. As duas já estão disponíveis na HBO Go pra você ver a qualquer hora. Também lá é possível assistir Euphoria e I Know This Much Is True. Essas duas foram as que deram os prêmios de atuação para Zendaya, que foi a atriz agora, que é a mais jovem que já ganhou a categoria de atriz de drama. E o Marco Falo, que fez Gêmeos na série e, assim, arrasou. Todo mundo sabia que ele ia ganhar e ele foi o mais fofo na premiação porque ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu adoro ele. E você também pode ver Ozark na Netflix, que premiou pelo segundo ano consecutivo a Julia Garner como melhor atriz coadjuvante. E também na Apple TV você pode ver The Morning Show, que deu o Emmy de coadjuvante para o Billy Crudup. Bom, e você sabe, né? A lista completa de quem ganhou, de tudo que aconteceu de importante no Emmy, tá lá, blogdehollywood.com.br. Mas tem boas estreias chegando também. Eu simplesmente adorei Enola Holmes, que chega hoje, dia 23, na Netflix. Aliás, Netflix, obrigada aí por ter liberado antes pra mim. Conta a história da irmã mais nova do Sherlock Holmes, que também é detetive. A Millie Bobby Brown, do Stranger Things, faz o papel principal, tá ótima. Ela é muito boa mesmo, sempre. E coisa boa, lindo do Henry Cavill, faz o Sherlock Holmes. Aliás, eu nunca vi um Sherlock Holmes tão sexy assim na minha vida. Nem o Robert Downey Jr. Pô, o filme tem ação, diversão, história de detetive. E olha, deve ter uma sequência mais pra frente. Crítica que você sabe, tá lá no blog. Dá uma olhadinha lá, curte a gente. Outra estreia bem interessante é a da minissérie espanhola Pátria, que estreia domingo, dia 27, na HBO. Ela é baseada num livro de grande sucesso da Espanha e conta a história de duas famílias durante mais ou menos um período de 30 anos que acabam sendo separadas e viram inimigas por causa de consequências do terrorismo do ETA. Eu vi os dois primeiros episódios. Obrigada também, HBO. E como as histórias que acontecem em tempos diferentes ocorrem assim paralelamente, você acompanha as duas mais ou menos ao mesmo tempo, então eu fiquei muito curiosa pra saber como que as coisas do passado vão virar as coisas do presente. Adoro esse tipo de coisa. E pra terminar, tem uma série que faz muito tempo que eu tô querendo ver e agora finalmente vai estrear na Amazon. É Tell Me A Story, que estreia dia 25, sexta-feira, no serviço. A ideia é aqui que ela transforme contos de fadas em histórias contemporâneas que envolvem aquelas coisas, né? Ganância, assassinato, drama. E na primeira temporada, ela mistura João e Maria, Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Eu quero saber como é que eles vão fazer isso. A criação é do Kevin Williamson. Ele é o cara que fez a série de filmes do Pânico e também The Vampire Diaries. Tanto que quem estrela são o Paul Wesley, que foi o Stefan Salvatore lindo do The Vampire Diaries, e ainda a Danielle Campbell, que estrelou o spin-off do Vampire Diaries The Originals. Alguma dúvida que vai assustar? Bom, fica aí com cenas da série. Boa primavera e até a semana que vem. Tchau! You're just a sheep in wolf's clothing.